O que é isso? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É a minha vida, não é? Música Eu sou a barra de mal medo Eu sou a barra de mal need Eu sou a barra de mal Eu sou a barra de mal Eu sou a barra de mal need Você gosta de mal theum Amor de Deus, Amor de Deus 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 Amém. 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 Amém.